Pois aqui dentro vive o cara Eu acordei num susto, o sol no meu rosto O que é que aconteceu? Eu senti o amargo, um cheiro salgado O sangue que escorreu E o rol da minha boca é a dor que cura Me faz ver Perdi minha alma, tendi minha calma Pra chegar aqui Pois aqui dentro vive o caos, caos, caos Boa sorte, fique à vontade para entrar Eu sou caos, caos, caos Não me entenda mal Que eu também não me entendo bem Na vida conheci pessoas que não me dariam um copo d'água São pessoas que tirariam Me entenda mal Que eu também não me entendo bem Eu acordei num susto, o sol no meu rosto O que é que aconteceu? Senti o amargo, um cheiro salgado E o sangue que escorreu De o rol da minha boca é a dor que cura Me faz viver Perdi minha alma, tendi minha calma Pra chegar aqui Pois aqui dentro eu vivo Caos Fique à vontade para entrar Eu sou caos, caos, caos Não me entenda mal Que eu também não me entendo bem Caos, caos, caos Boa sorte, fique à vontade para entrar Eu sou caos, caos, caos Não me entenda mal Que eu também não me entendo bem 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 Eu também não me entendo bem